Fala galera do YouTube, beleza? Aqui o time aqui é o Vitor do canal Vitor 10 Nesse vídeo aqui eu vou te ensinando a vocês de como a gente tá baixando Mindset MK atualizado, beleza? Essa versão aqui foi atualizada no dia 21 de 12 de 2016 Não quer dizer que foi do ano 2016, ano passado entre aspas, um mês atrás Muita gente me pediu essa versão mais atualizada porque eu fiz um vídeo e com atualização eu fiz um vídeo de uma versão mais antiga Que foi uma das primeiras versões, então tava me pedindo tanto nos comentários pra eu trazer essa versão mais nova Então tô trazendo aquela versão mais nova e junto com o Save Game, beleza? O Save Game é o mesmo do jogo passado, mas funciona nesse que normalmente, beleza? Eu vou estar mostrando o jogo, o link do download vai estar aqui na descrição Eu vou deixar no Mediafire, porque muita gente tava me pedindo deixar no Mediafire Que disse que no Mega tava dando uns erro lá, que ninguém gosta do Mega, não sei o que Eu gosto do Mega, muita gente gosta do Mega Mas pra não ter essa confusão, vou deixar no Mediafire, beleza? E vou tentar também botar no Mega Eu vou deixar no Mediafire primeiro e depois coloco no Mega Qualquer coisa, os dois links vão estar aqui na descrição Clique do Save Game e do MyTimeK, beleza? Bom, o MyTimeK vai vir desse jeito aqui, beleza? Booty 21 de 12 de 2016, já vou deixar assim Clicar com o botão direito, eu estarei aqui, que vai vir como Ra Vai vir a pasta aqui e o Save Game também O Save você vai ter que abrir o jogo Depois que você abrir o jogo, faz uma conta qualquer lá no jogo Depois sai do jogo, beleza? Aí você vai clicar com a bandeira do Windows, mais a letra R E vai digitar porcentagem, appdata, porcentagem Vou deixar aqui o comando aqui na descrição Que eu não tava conseguindo entrar Aí vou dar aqui OK, qualquer um PC entra, beleza? Você vem aqui appdata, local low Amstack e aqui mais timek Aí você vem aqui no Save Game Vem aqui, copia E chega aqui e cola, beleza? Só coloca aqui, vai funcionar perfeitamente Bom, aqui no jogo, aqui na pasta do jogo Tá aqui ó, mais cmk Dá dois cliques Executar Eu vou colocar aqui a resolução É... 800x600 Vou botar como modo janela, beleza? Se tiver assim vai com a tela toda Então aqui vai estar com o modo janela E pode ver que é a configuração aqui Dos controles aqui tá normal E não mexe mais nada Eu tô usando isso aqui só pra eu gravar aqui o vídeo Porque quando tem um pouco na gravação Beleza? Vou dar aqui play Aqui dentro do jogo, depois de vocês terem instalado o Save Game Vai tá aqui que continue Beleza? Se eu não estiver aqui, porque o Save Game não foi instalado Então, volta um pouco aí Se não entendeu, volta um pouco Ver como é que está o Save, beleza? Pois é, aqui eu tô com o Save, né? Vou dar aqui que continue Bom, eu tô aqui dentro do jogo Pode ver aqui ó, funciona perfeitamente Ó, tá aqui Tá funcionando perfeitamente Pode ver aqui Ah... Cozinha Eu vou abrir aqui ó Tá aqui a van E o carro aqui dentro Beleza? O mesmo carro do vídeo passado Beleza? Pode ver que é como mudou Que ele era amarelo Agora esse aqui é branco Caso é da atualização Mas tá aí funcionando perfeitamente Ó Eu não sei exatamente o que mudou nessa versão Mas Tava me probando nessa versão Encontrei essa versão E... Resolvi trazer Beleza? Eu vou ligar o carro aqui Deixa eu tentar aqui, né? Achar aqui Calma, eu vou Entrar aqui É... Apertar aqui pra dirigir Eu vou ligar o carro agora A temperatura tá baixa Então É... A temperatura baixa O carro não sei Colocar a primeira aqui E... Ele tenta sair com ele Ele vai... Querer morrer Deixa eu fechar aqui a porta Vou fechar a porta aqui Ó Ó Ó Ó o quanto eu chego Como que tá Vê Vê, ó Eu tô segurando aqui a embreagem, ó Ó Ele, ó Ele tá sem força o carro Eu tô querendo ver aqui a embreagem Percebe e giro Pode ver aqui a temperatura Isso aqui, ó Vê aqui, ó Isso é a temperatura Ó Ele morrendo Uma hora ou outra ele vai morrer o carro Beleza? Ele não tá mostrando muito o jogo Provavelmente vocês conhecem o jogo como é Eu sei aqui Deixa eu ficar aí Cai aí Que eu tenho o serve game É... Se tiver algum problema com o carro Aí, tipo Ah, que bateu o carro Ou então entra ele da água Pra ele funcionar Se você quiser voltar do zero Onde você Começou, né Que é o save game Você vai instalar o save game novamente Ele vai voltar lá Onde você tava dentro da casa Lindo Ok? Bom É isso aí, galera Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Aperte no gostei Comente E até a próxima Falou Com Deus E fui E fui Eu espero que você tenha gostado do vídeo E fui E fui E fui